Pra jogar o Diogo, também por lá o Kantê, bola pela esquerda, vem o Watson, é o cara perigoso do América pela ponta esquerda, bate pro gol, o Diogenes tá esperto que vai lá fazer a defesa. Olhou, calibrou, jogou pro Patati, subiu pra cortar o Matheus, sobra do peixe, é de Carlos, tenta, gira, trabalha, pé esquerdo, bateu pro gol, na trave, a bola voltou pro Lucas! Gol do Santos! Lucas Barbosa marca, o Santos faz o primeiro, aos 15 minutos desse primeiro tempo, o Lucas Barbosa marca, faz o seu quinto gol, na Copa São Paulo, o Traversão balançou, você vê de novo, ele começou a bola pela direita, faz o cruzamento, tem a sobra do time do peixe, teve a segunda chance, O Ed Carlos girou, olhou, bateu pro gol, balançou o Traversão, voltou pro Lucas Barbosa, ele fez isso por todos os ângulos pra você curtir! Tem comemoração da comissão técnica do peixe, dos meninos do Santos, Lucas Barbosa, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! Um pro peixe, zero pro América, Lucas Pires, tá autorizado, pé esquerdo, bola viajando, vem o desvio, defesaça do Cássio! Seco por dentro, tem o Lucas Barbosa, o Juan faz o cruzamento, a bola sobra pro Lucas! Lucas Barbosa faz o segundo dele no jogo, Lucas Barbosa faz 2x0 pro peixe, você vê de novo, que bolão do João Vitor, pra esquerda, pro Juan Seco, o Cássio jogou no pé do atacante, no pé do Lucas Barbosa, que não perdoa! Lucas Barbosa, por todos os ângulos pra você curtir! Lucas Barbosa faz o Diógenes pular, faz o torcedor do Santos gritar, bota um sorriso na galera, amplia o peixe do Lucas Barbosa! Tem coraçãozinho na copinha, Lucas Barbosa, Santos amplia, Santos 2, América 0, Maurício Noriega, Lucas Barbosa!